Esse feirante tentou passar pela Praça do Trabalhador no setor Norte Ferroviário. O local está em obras. O carro precisou ser puxado por outro veículo para sair do atoleiro. Árvores caíram na Avenida Contorno, no centro da capital. O temporal que caiu em Goiânia não durou muito tempo, mas foi equivalente a quatro dias de chuva e deixou a cidade com vários pontos de alagamento. Na região oeste da capital, a chuva chegou a 75 milímetros e causou prejuízo aos moradores. Era por volta de cinco horas da tarde quando uma forte chuva começou a cair aqui na região do bairro Feliz. E nós estamos na Avenida Leste-Oeste, onde praticamente virou um rio que desagou aqui, ó, na vizinhança inteira. E a casa do Sr. João Luiz foi uma das prejudicadas. A água acumula e transborda para o lado de baixo. Vamos entrar aqui na sua casa. E canaliza toda ela para dentro dos lotes. Vamos entrar aqui na casa do Sr. João Luiz para a gente ver o transtorno causado por essa chuva. Logo na entrada a gente se depara com muito barro, muita lama. Como é que foi esse momento, Sr. João? Esse é um momento de pânico. Inclusive eu não estava em casa, liguei para a minha esposa e ela não atendeu o telefone. E já pensa que aconteceu alguma coisa mais drástica, né? Sr. João, é triste ver isso, né? É muito triste, né? É mais pelo descaso. Porque não é a primeira vez. A geladeira também foi atingida? Ela estragou? A geladeira estava deriva aqui dentro de casa. Ela estava boiando. Boiando? A água chegou a qual altura? Olha ali, dá para ver no pedaço. Ela queimou. Dá para ver no rodapé a situação? Aqui, ó. Essa é a altura da água, ó. Essa é a altura da água. Essa aqui foi da enchente passada. Foi dia 13 de março. Essa agora veio até aqui. Olha aqui a situação desse sofá. Teve que subir ele às pressas, Sr. João? Teve que subir. Não, já fica prevenido, já. Ah, ele já fica aqui? Já fica, sim. O colchão também está todo encharcado? Subiu, ultrapassou a parte de cima dele. Olha aqui, gente. Isso aqui, ó. Não é detalhe, não. Isso aqui é barro, ó. Dentro do guarda-roupa. Olha isso para ver. As roupas todas ensopadas. Ó, tudo ensopado, gente. Tudo molhado. É uma situação que o senhor não queria que acontecesse, né, Sr. João? Nunca. Nem comigo, nem com ninguém. Aquilo dali foi quebrado para dar vazão à água que chega aqui, ó. Quer morar nessa situação, Sr. João? O sonho do brasileiro é ter uma casa. O senhor tem uma casa, mas nessa situação... Eu trabalhei a vida inteira para ter um pouco de sossego no final de vida, mas está ao contrário, tá? Eu estou vendo tudo isso e por água abaixo. A água também invadiu a casa da filha dele e olha só, pasmem, isso aqui é uma piscina. Ela estava cheia, estava vazia, Sr. João? Ela estava vazia, porque eu mandei limpar e encher ela, mas não deu tempo. A chuva que fez isso aí, ó. A viga. Está quase caindo. E o risco do muro cair, então, é alto? É alto. Essa porta aqui quebrou, a porta de vidro da frente quebrou. Não, isso aqui ficou igual uma cachoeira. E a informação que a gente tem é que a chuva, hoje que deu uma trégua, mas pode voltar a qualquer momento. E até quinta-feira pode chover mais. Nós temos calor, né? Acaba que o dia começa, já com a temperatura de 19, 20 graus e ao longo do dia ela vai aumentando mais ainda. Mas temos umidade vindo da região norte e essa combinação gera essas áreas de instabilidade, esses sistemas convectivos. E com isso, nós temos aí pancadas de chuvas isoladas, como ocorreu ontem em Goiânia. Em algumas regiões choveu mais e outras menos. Não quer dizer que choveu em todo o estado de Goiás, choveu muito bem, muito concentrado aqui na região central do estado. E segundo o Sistema de Meteorologia e Hidrologia, a CIMEGO, o alerta emitido na segunda-feira sobre o risco de tempestade continua valendo. Para chuvas irregulares, chuvas localmente fortes, que vem acompanhada de rajada de vento e raios, como nós vimos aqui em Aparecida, Goiânia, mas não foi em todo o estado de Goiás. Pegou muito bem aqui a parte central, formosa também, nós tivemos ontem 46 milímetros de chuva. Então são aquelas, são os pancadões, né? Caiu muita chuva em pouco tempo.